Música Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje fazendo um passeio, um feriado Estamos indo para a Cachoeira de Matilde Aqui em Alfredo Chaves Fica na região serrana do Espírito Santo Subimos as serras, as montanhas Aqui é muito lindo Vou mostrar para vocês como que é aqui Música 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 Música